Marina Silva, candidata à presidência da República pelo PSB, participou de um evento sobre internet em São Paulo. Marina disse que o acesso à internet de banda larga é um compromisso de campanha dela, mas que não sabe exatamente como vai implantar esse sistema caso seja eleita. A candidata do PSB participou de um evento aqui em São Paulo, um debate sobre o acesso à internet em alta velocidade e aproveitou para criticar os seus adversários. Disse que Aécio Neves e Dilma Rousseff querem vencer com o cheque em branco, porque até agora, há duas semanas das eleições, não apresentaram o programa de governo. Infelizmente, os nossos adversários estão querendo ganhar uma eleição com o cheque em branco. O cheque em branco de que basta apresentar diretrizes genéricas sobre todos os assuntos ou dizer que vai dar continuidade ao que já está sendo feito.